Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o tartaranhão azulado pode ser encontrado nesta área protetiva? Tartaranhão é a designação comum dos gaviões do género círculos. Tartaranhão azulado é uma ave com cerca de 55 cm de comprimento e tem uma envergadura de asas que pode chegar aos 118 cm. O macho tem plumagem de cor cinzento azulado e a fêmea é castanha. E tu, já sabias que o tartaranhão é uma espécie rara? Tartaranhão azulado é uma espécie rara? Tartaranhão azulado é uma espécie rara? Tartaranhão azulado é uma espécie rara?